Bom dia pessoal, aí ó, aqui é uma porta de aço, uma porta de aço aqui ó, fica aqui levando só o chuva para ele não ter coberta aqui em cima, levando só o chuva aqui aí eu resolvi fazer com o cano PVC uma armação, vou botar um plástico em cima, que a porta está levando chuva aí, chuva levando chuva, levando sol esquentando e levando chuva ela vai com o tempo oxidar, vai reagir com o ar e vai enferrujar a porta ali, próxima ao solo, levando chuva, levando aquecimento de sol em cima não tem coberta em cima não cobrir ó, tem a caixa d'água faz seis anos que eu moro aqui, que essa porta está aí há seis anos tem ferrujando em cima está ficando ferrujado olha aí como está, sem pintura eu tenho que botar uma coberta para ela não pegar muito calor nem ficar pegando pegando água principalmente a parte de baixo, que é onde vai começar a pipocar primeiro eu resolvi fazer uma armadura de cano de PVC vou fazer um comprar tecido fazer a cobertura dela comprar um tecido para todo costurar, mandar o rapaz costurar derrular no rapaz, faz uma cobertura aí é só chegar em cima e assentar, se quiser prender, amarrar, colar vai evitar que a água fique dando em cima da chapa, fica dando no aço fica tudo molhado tudo cheio de umidade, molhado vai molhando além de molhar vai também pegando calor aí vai reagindo com o ar daqui a pouco começa a aparecer buraco 6 anos que ela está aí agora eu bolei esse essa armação de cano PVC, que é barato um cano desse aqui está R$ 15,00 6 metros uma vara de cano dessa R$ 6,00 R$ 16,00, R$ 15,00 as conexões são quatro T de vinte e dois joelhos de vinte pronto, aí, faz uma você faz uma coberta botar uma por dentro, outra por fora e a parte externa também não tem coberta aí para você botar uma coberta, você faz somente em cima da porta uma porta sendo de madeira ou sendo de aço ela vai reagir com a umidade com o calor e vai estragar mais rápido só para não deixar ela desprotegida